Vou te fazer sentir prazer Eu vou te levar o orgasmo Bola a buceta na minha piroca, vai movimentando pra cima e pra baixo Eita porra! Vou te fazer sentir prazer Eu vou te levar o orgasmo Bola a buceta na minha piroca, vai movimentando pra cima e pra baixo Eita porra! Vou te fazer sentir prazer, eu vou te levar o orgasmo Bola a buceta na minha piroca, vai movimentando pra cima e pra baixo Eu sento em minha cama Vou te fazer sentir prazer Eu vou te levar o orgasmo Bola a buceta na minha piroca, vai movimentando pra cima e pra baixo Eita porra! Vou te fazer sentir prazer Eu vou te levar o orgasmo Ai que gostoso! Bola a buceta na minha piroca, vai movimentando pra cima e pra baixo Que piroca maravilhosa Eita porra! Vou te fazer sentir prazer, eu vou te levar o orgasmo Bola a buceta na minha piroca, vai movimentando pra cima e pra baixo Eu sento em minha cama